Então, uma conferência internacional para mudanças do clima, etc., ela tem tudo para dar errado já de início, porque é impossível você organizar de uma forma única todas essas coisas. Então, existem, claro, saídas, Alemanha, Francesa, Inglês, Americana, Nova Zelândia e por aí. A China, a China hoje investe muito em tecnologia interessante, eólica e solar, e financia a compra de carro elétrico. O país que mais vai comprar e produzir carro elétrico no mundo será a China. Então, é o maior poluidor atualmente, junto com a Índia e equipara com os Estados Unidos. Pois é, de 10 países que causam 70% da poluição mundial, Estados Unidos e China são responsáveis por 55%. Isso não quer dizer, mesmo sabendo que vários protocolos e acordos internacionais não saiam do papel muitas vezes, ou que sejam de difícil consenso, é importante nós termos ciência de por que eles já são na sua origem de difícil consenso. Se a minha visão de mundo é diferente do colega, nós nunca vamos entrar em um acordo, porque quem criou o mundo, ou como esse mundo é regido, é diferente da cultura e assim por diante, e de economia. Mas há, sem dúvida, caminhos, e nós conseguiremos encontrá-los de diferentes caminhos. Isso é uma diversidade de soluções. Eu acho que esse é o grande passo que a humanidade vai dar nas próximas décadas. Eu não tenho dúvida que a humanidade vencerá esse grande problema. Há custo elevado, há prejuízos ambientais gigantescos, há custos humanos também gigantes. Agora, ao mesmo tempo em que esses países têm a sua comunidade para cuidar, o seu desenvolvimento para cuidar, eles também estão planejando o futuro. Então, não se engane, o chinês, o americano, o europeu, etc., de modo geral, por mais que ele esteja poluindo hoje e com dificuldade de negociação internacional, eles estão fazendo o tema de casa, eles estão investindo em tecnologia avançada e tecnologia limpa, e em 20, 30 anos, não se assustem. Vocês vão ver, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como na China, muito carro elétrico andando. Digo, nós estamos atrasados. Mas uma coisa... Comparativamente, né? Mas, assim, não é o final dos tempos, mas, sem dúvida, teremos que nos exercitar muito para descobrir quais são os nossos potenciais, os nossos maiores problemas e atacá-los. E, dentro desse cenário, o que é compartilhado diretamente ou indiretamente internacionalmente. Eu não sei se é o final... Só para encerrar o raciocínio, né? Certo. Nós vivemos hoje, no caso dos Estados Unidos, o presidente americano, ele tem um ato essa semana genial. Ele está reconhecendo os principais cientistas, NOAA, NAS e assim por diante, universidades americanas, que desenvolvem projetos de ponta para as mudanças ambientais globais e nos Estados Unidos. Então, isso é uma postura que o presidente americano está deixando claro. Olha, eu entendo dos problemas do meu país e do mundo, apesar de que nem sempre, externamente, a minha política externa seja declaradamente esta. Outra questão importante que você citou. A política de ar limpo no americano é excepcionalmente eficiente e global. Por quê? Califórnia e vários outros Estados americanos aplicam ela. E aplicam com mais ênfase do que dos anos 70. E esse resultado de tecnologia, de carro que polui menos e consome menos e rende mais, ele é vendido para o mundo inteiro, inclusive. Então, tem o lado bom, tem o lado ruim e assim por diante. Mas nós temos dado passos dentro dessas crises internacionais e locais importantes. Mas é muito lento, isso é muito lento, tem que ser mais rápido. E os Estados Unidos, infelizmente, a gente está comparando, os Estados Unidos e a China hoje são produtores, liberadores, utilizadores de carbono semelhantes. Só que os Estados Unidos tem 6% da população mundial e a China tem um quarto da humanidade, tem 25%. Então, é piada dizer para os chineses, diminuam a poluição de vocês, porque eles poluem igual a 6% só. Então, a China está muito certa, porque ela está... O que ela está fazendo? Ela tem a melhor... Hoje, praticamente, tecnologia de ponta em destilação de carvão. Eles estão fazendo... Queimando carvão, mas eles estão na ponta em termos de utilizar carvão inteligentemente. Eles têm a maior produção de energia eólica, de solar. E os Estados Unidos, que eu assisti ao lançamento do EV1 da GM em 97, Nova York, foi nos 5 anos, na Rio Mais 5, 5 anos da Rio 92. Em Nova York foi lançado, estava dentro do UOL ali o EV1. O EV1 foi destruído em 2002, 2005, todos destruídos, quer dizer, porque conseguiram corromper as indústrias do automóvel, conseguiram corromper o legislativo da Califórnia, que tinha feito uma lei pró-automóveis elétricos. Eles destruíram a lei, derrubaram a lei, recolheram os carros todos e destruíram. Entende? Então, os Estados Unidos não está... Os Estados Unidos, que é o maior, não há dúvida, é o maior centro de cabeças no mundo, hoje, e de produção de ciência, ele está andando ao contrário. Mas ele está acelerando na transgenia, que é o fenômeno que está fazendo o mundo consumir mais que duplicar a utilização dos agrotóxidos e venenos. Entende? Então, ele está assumindo na patente, no controle da agricultura dos outros países e não está fazendo nada de positivo. Por isso que a maioria dos governantes é contra. Então, o Obama, claro, ele faz um troço bonito, ele sinaliza, eu acredito que ele pessoalmente seja, só que ele não tem nenhuma possibilidade. A maior indústria americana é bélica, em primeiro lugar. No caso americano, é dificílimo vencer isso no Congresso. É dificílimo. Então, a sociedade americana deu um recado para o mundo bastante claro e interessante. Quando elegeu o Barack Obama. Quando elegeu o Barack Obama, mudou drasticamente o que seria esse perfil de um presidente de um país financiado exclusivamente pelas petrolíferas. E pelos melhores amigos dele, que são a indústria bélica. Então, assim, nos Estados Unidos, durante o governo Bush, um geógrafo, climatologista, um cientista, NOA, NASA, qualquer outra instituição, ele estava proibido de dar uma entrevista ou participar de um debate como esse e informar, mudança do clima existe, o aquecimento global é real e temos implicações e temos contribuição. Ele era proibido de fazer isso, porque seria anti-governo essa propaganda. O governo do Barack Obama, ele mudou totalmente isso. Tanto é que ele torna público, diz assim, ó, esse trabalho científico é importante para a sociedade americana e com certeza para o planeta também. Porque é óbvio, o que é bom para o Brasil é bom para o mundo. O que é bom para os Estados Unidos também é bom para o mundo e assim por diante. E essa dificuldade, nos Estados Unidos, ela vai ser vencida. Eu não estou aqui para ser o mais engenho. Mas quem pode vencer é a população americana. Mas vai levar tempo. Mas nós também. Infelizmente vai levar tempo e o pior, nós temos milhares de pessoas morrendo o dia por doenças respiratórias, resultadas de secas, de inundações, de armas poluídas, etc. Exemplo, por que a China investe muito em carro elétrico atualmente e em despoluição? Porque é impossível viver na maior parte das grandes cidades chinesas. Então é um contrasenso. É uma atmosfera, claro que é um contrasenso. É uma deseconomia, ou seja, se investe em um lado economia e acaba tendo prejuízos econômicos e humanos. A China, para controlar o mundo, ela foi muito pragmática. Ela está produzindo o lixo que as pessoas querem consumir, se é automóvel ou gasolina, bem baratinho, mas ela está produzindo os carros elétricos a toda velocidade. Quer dizer, para ela, então, vai fazer, vai acabar fazendo aquele modelo que era muito conhecido no passado do primeiro mundo, para nós uma coisa, para os outros outra. Mas se o mundo está consumindo, então é o cidadão do mundo que tem que tomar controle. Porque os governos querem fazer demagogia, muitas vezes, ou pelo menos a maioria deles. Quando não quer ser o caso do Obama, se é o caso do Obama, eu espero que seja. É o caso político, é difícil. Exato, ele fica imobilizado, porque a estrutura econômica, o exército, tudo está controlado pelas grandes corporações que são majoritariamente ligadas ao petróleo e à guerra. A questão da democracia tem que ser encarada no sentido que o cidadão tenha força na hora das eleições, e não que o poder econômico e pessoas jurídicas, empresas, contribuam para a campanha. Esse é um problema seríssimo, ou seja, que tudo desvirtua o caráter democrático, ou seja, isso está se discutindo no Brasil, está se discutindo no Supremo Tribunal Federal, ou seja, que empresas não contribuam para as campanhas eleitorais, porque aí vai ser um interesse focado nos seus interesses e não no interesse da população. A Alemanha, por que ela está fazendo essa transformação gigante? Isso já acontece na Alemanha, por exemplo. Dentre outras coisas, porque ela não pode fazer indústria bélica mais, então ela não gasta energia, milhões de pesquisadores infelizes que estão trabalhando na indústria bélica, como trabalham nos Estados Unidos, como no Brasil, como em vários lugares. Então a Alemanha está fazendo, em 20, 30 anos, ela pretende substituir toda a energia nuclear por solar, isto que ela é um país que, em termos solar, seria, assim, dos piores, e está investindo em solar loucamente e vai ficar autossuficiente só com o solar. Claro, o Brasil podia ficar autossuficiente com a energia que quisesse, era só escolher, ela diz assim, a hidrelétrica terminou esses absurdos desses projetos militares, de golpe militar, entendeu, que são mega projetos de concentração de energia, de perda em transporte. Agora, nós podíamos fazer, sem interromper esses rios, de forma suave, hidrelétricas que não prejudicassem, totalmente em harmonia, nós podíamos produzir muito mais, mas aí é desconcentrado. E as pessoas ainda estão lutando por aquela ideia de poder, de produzir energia concentrada. Foi proibido, se a gente lembrar, uns anos atrás, quando surgiu o álcool, a pessoa ter destilaria. Quer dizer, pô, cada fazenda podia ter, onde tem um fogão a lenha, podia ter um destilador 24 horas, quase ali, funcionando, a fazenda ser autossuficiente de combustível. Mas a ideia é concentrar, cobrar imposto e vender. Vamos falar, inclusive, sobre isso, que é uma das recomendações do relatório no próximo bloco, que é a criação de um imposto sobre a poluição com dióxido de carbono. A gente vai para o intervalo no Mobiliza e volta já, já. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que debate o impacto das mudanças climáticas no nosso cotidiano. E daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você aí pode interagir conosco através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Falávamos aqui no bloco anterior sobre a principal recomendação desse relatório de aquecimento global, que ele diz que as principais economias deveriam estabelecer um imposto sobre a poluição com dióxido de carbono, elevando aí o custo dos combustíveis fósseis para poder impulsionar, por outro lado, o mercado de fontes limpas de energia comum, o que nós falávamos aqui, a eólica, a solar e também a nuclear. É uma solução viável, na opinião de vocês, Aquino? Sim, sim. Um exemplo, a China. A China tem uma política de impostos muito, muito tentadora para veículo elétrico, ao mesmo tempo em que eles mantêm um ritmo de poluição. Mas não para carvão, né? Mas assim, sem comparar especificamente a carvão, combustível fóssil, etc. Então, existem possibilidades de compactuar durante alguns anos a transferência dessa tecnologia. Só que é sabido há mais de duas, três décadas que o petróleo, o combustível fóssil que nós usamos diariamente no nosso veículo é muito barato. Ele é barato. E é por isso que nós temos o volume de veículos nas ruas e usamos o veículo rotineiramente. É muito fácil encontrar um conhecido que pega o carro para ir à padaria, a 150 metros de carro e volta para casa. Por que ele faz isso? Porque o carro, ou melhor, o combustível é barato. É muito barato. Então, a ideia de taxar, eu não defendo taxações e aumento de preço, porque eu sou consumidor, é óbvio. Mas eu entendo que a única forma de nós combatermos pragmaticamente e a curtíssimo prazo a emissão de CO2 é aumentar o preço de combustível fóssil. E isso, na minha visão, pessoalmente, isso é algo que vai acontecer em muito breve no planeta. Isso obrigaria o consumidor a buscar outras formas de transporte? É, por exemplo, o transporte público, a bicicleta ou uma genialidade para as cidades de mobilidade, de lazer, de trabalho, de tudo, né? Então, quem não gosta de morrer num bairro completo? E o que é um bairro completo? Você pode fazer a maior parte das suas coisas caminhando. Então, é isso que nós desejamos. E esse bairro completo, ele é arborizado, ele é tranquilo e etc. E ele não tem grades, e ele não tem uma série de outras questões que tanto nos afetam no dia a dia. Então, eu acho que é importante para o nosso telespectador, né? É que as soluções locais, elas são importantíssimas. Então, Porto Alegre pensar a sua mobilidade para os próximos 50, 100 anos é agora, não é para o ano que vem. A mobilidade de Porto Alegre, ela tinha que ser discutida já há décadas atrás. Então, perdemos tempo. Então, para, discute de hoje para frente.